Minha nave Já flutua em tua órbita Na incerteza do teu campo magnético Vai na tela escura Como um peixe elétrico Que fareja A inadiável superfície Os sensores colhem sensações erráticas Luas trêmulas de creme enigmáticas Mares músculos de ondas Morte líquida Inocente em seu triunfo Morte cálida Desce o sono Como outono Em nossa Câmera Todo cobre E a laranja do céu Sinfônico Minha nave Pequenina flor metálica Uma pobre catedral Quem sabe a última Quem sabe a última Quem sabe a última Não vai Não vai Não vai Se não Eu não como o outono em nossa câmara todo cobre alaranjado o céu sim minha nave pequenina uma pobre catedral quem sabe a última quem sabe a última quem sabe a última o 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 Obrigado.